SP no Nacional não teve representante, o que vocês querem ver? SANGUE! SC no Nacional SP foi representante, o que vocês querem ver? SANGUE! Aí, aí, aí Eu chego e eu provo que você é otário Eu vou mostrar que você não sabe itinerário Porque eu chego na fita, meu mano, eu chego pra falar E a pochete o maluco tá usando de colar Usando de colar, você não inova pra ganhar de mim Você precisou, foi colar na prova Você é um bosta, vacilão, você não conseguiu estudar Não foi pro estúdio, no interlúdio, eu te matei Não matou não, meu mano, agora eu provo que eu tô vivo Porque na fita eu mostrei que eu sobrevivo Porque, meu mano, agora você diz agora Porque, irmãozinho, quem não passa, você usa a cola Eu tô de pochete, eu sou o Fábio Porchat batendo na Rochelle Você tá ligado, meu mangueiro na malete Você é muito fraco, por isso que você bate ali Que idiota, rapaz Sabe, meu mano, que aqui você nem tem bigode Você pode bater nela, só que, mano, ela tem xarope Porque, irmãozinho, infelizmente, sua rima não bate a nave É, o xarope, você tá ligado, sabe, bubã? Aí tá ligado que eu sou o bambambã? Você não entende, você vira meu fã É o xarope, sua cara esburacada Tá tomando roacutã Eu tenho cara esburacada Só que, irmãozinho, eu te quebro nessa levada Porque, meu mano, agora, mano, eu vou até amanhã Você é o bambambã e toma soco do bambã Toma soco do bambã, eu sou cruel Só que você não é, tá parecendo com o Léo É o Léozinho da Deep Web que tá alegre Você tá ligado, mano? Um salve para o baueb Salve! Para o batalha! É, então, vamos fazer de gastação, gastação É gastação porque eu já perdi vontade de ganhar o Ana Rosa Então vou fazer na improvisação Nunca ganhei essa porra, só que você também não Sai dessa batalha e volta para a novela malhação Você não fala que você tem vontade Só que, infelizmente, eu provo que você é covarde Porque, irmãozinho, você sabe que eu sou cruel Você pode ter vontade, mas a vontade, mano, não tá no anel Aí, só que você é comum Você não é cruel, você é cruel, eu te ganhei mil e um Dá uma atada, dá uma atada, toma pá Você vai tomar tapa na cara, rapá Porque, irmãozinho, eu provo que você é desafora Eu te dou mil e uma razões pra agora você ir embora Porque, meu mano, agora... Só que você desencaixou, foi do beat Não é mil e uma razão, você assiste Crazy Reason Wise em Netflix Aí eu falo inglês Você tá ligado, mano, que o Wizard Max também é japonês Você chega e fala de Netflix Só que você é mais falso do que TechPix Porque, meu mano, agora você é medo Porque, mano, eu provo que você tá Crazy É, o TechPix, mano, só que você é infantil Esse aqui é o MC mais vendido do Brasil Aí tem a amiga do Brasil É o PIS, só que você nunca vende um PIS? Porque, mano, você sabe que é seu repente Porque, irmãozinho, eu vi um aqui diferente Porque agora eu falo da minha mente Eu sou MC mais vendido, a gente vai de Mercedes diferente Terceiro Puxa um grito, puxa um grito, Snormax Você vai puxar, vai puxar Toma, 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 toma Toma, toma Caralho Toma, 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 toma Caralho Puxa aí, puxa aí Usa a camisinha pra não deixar gestante E o que vocês querem ver? A mãe do Viajante Pelada Eu chego né mano, eu provo na situação Porque agora sua cabeça vai pra baixo do busão Porque meu mano, agora pode pá Porque aqui o seu busão vai ser Você não vai pegar Vai pra baixo do busão, só que você parece um bezerro Busão do interior, não cometa esse erro Você não entende mano da companhia Só que pra você ganhar alguém, não vai ser com companhia Porque mano, aqui você diz a fora Porque meu irmãozinho, eu chego e rimo na hora Porque mano, repito meu mano, que você diz a fora Porque o busão do interior é Você rima na hora, você não tá no pódio Você falou rima na hora, tá se achando no relógio Ele é o relógio, eu faço poesia Realmente você é o relógio Poesia, só acerta duas vezes por dia Só que agora eu falo a criticar na batalha Porque irmãozinho, eu provo que isso é bacalha Porque agora sabe que é sempre alegria Porque mano, aqui minha rima crono assustaria Crono assustaria Ah, cê tá mais travado do que eu roubei ali Ah, é vingança Cê tá ligado, roubo oséias também Cê tá mal travado, lancha sua cara neném Eu não tô travado meu mano, agora sei Estou travado pra caralho mano Passinho de break, não tá meu mano Sabe pelos ares, porque aqui você não entende Nenhum dos quatro pilares Aí cê tá ligado, volta pra bad Cê tá dead, passinho de break A fé pra mina, eu sou o breaking bad Cê não entendeu mano, eu vou ser stink man Você consegue ser mais covarde que o Jess Pinkman Barulho pro batalha Crono aqui começou, barulho pro Zuri Viajante Barulho pro Zuri